Hoje a gente vai saber as impressões do Brasil, impressões boas e ruins do Brasil, né, depois de três anos morando fora. A gente vai conversar com a Ana e a Cris, que acabaram de voltar do Brasil, né? Acabamos de chegar. Olha aí. Estão com as impressões frescas aqui e elas vão trazer pra gente esses choques, né, esses choques depois de visitar o Brasil, depois desse período, assim, e é interessante, né, o lado bom e ruim mesmo, acho que vai ser interessante a gente discutir, né? Vamos embora. Não cancelem elas, por favor, vamos avisar antes. Não, que isso, a gente ainda ama o nosso país, apesar de alguns problemas. Não, e isso é importante, eu sempre faço questão de trazer essas impressões boas e ruins, até pra gente que tá no Brasil, pro pessoal que mora no Brasil, a gente não, né, o pessoal que tá no Brasil morando, é perceber isso, né, esses choques que a gente tá tanto tempo no mesmo lugar que a gente não percebe mais. Então, isso talvez seja interessante até pra refletir mesmo, né? A gente não é, a questão não é julgar, são as impressões mesmo, o que chamou a atenção de vocês nesse período, né? Isso que é bacana. Certeza. Que a gente vivendo lá todos os dias não percebe, né, quando você passa tanto tempo fora que você nota. São, às vezes, pequenas diferenças, outras vezes maiores, mas acaba percebendo, né? Exatamente, exatamente. Então, essa é a ideia. Bom, vamos lá, então vamos pro papo aqui, sem delongas. Então, assim, vocês estavam há quase três anos aqui no Canadá e foram pro Brasil por pouco tempo, né? Vocês ficaram pouco tempo lá, quanto tempo? Isso, ficamos até uma semana. É. E, bom, vamos lá, manda ver, vamos lá. Querem começar com o lado bom ou ruim ou vai misturar tudo? Bagunçar tudo? Vocês que mandam? Ah, vamos bagunçar, porque se eu tiver que pensar, eu vou acabar esquecendo alguma coisa. Então, vamos lá, vai bagunçar. Então, falando, aí eu vou lembrando. Bagunçar na ordem cronológica do dia que a gente chegou até o dia de ir embora, né, que a gente vai lembrando. Boa, boa. Vamos lá, então manda ver. Então, a gente mudou pra cá em setembro de 2020, e desde então a gente não tinha conseguido ir pro Brasil, muito também por causa do nosso visto, porque quem vem com vista de estudo, e depois tem que mudar pra vista de trabalho, aí você não pode sair do país. Enfim, burocracias. E a passagem também, depois da pandemia, ficou exorbitantemente cara. Enfim, conseguimos um tempo agora e ficamos uma semana, uns dez dias no total, contando o dia da viagem, né, que você perde uns dois dias pra ir, uns dois dias pra voltar. E, cara, assim, eu não sei se eu tava com muita expectativa, se era saudade, eu não sei o que era, mas, assim, eu tava muito ansiosa pra chegar lá, e eu confesso, assim, que acho... Porque o pessoal que mora lá tava falando assim pra mim, ai, não, você vai ver aqui, a gente é de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, né, capital do Mato Grosso do Sul, e o pessoal tava falando, ai, vocês vão ver, a cidade tá toda bonita, a cidade tá incrível e tal. O aeroporto tá novinho. É, reformaram o aeroporto, que o aeroporto de lá era bem pequenininho. A gente, nossa, vamos chegar já no aeroporto, vai ser o primeiro impacto, né, tá totalmente diferente. E chegar, a cidade tá arrasando, eu fiquei super ansiosa, assim, né. Fantasma, eu sempre falo, né, fantasma da expectativa, pegou vocês aí, olha aí. Acho que é o pior, a expectativa, acho que é a pior coisa, assim. Com certeza. Aí, cara, beleza, chegamos, assim, acho que o primeiro, não foi um choque, mas foi uma coisa que eu lembrei, que eu acho que eu tinha esquecido um pouco, era do calor. Nossa, muito quente, a gente chegou, eu fui com uma calça um pouco mais quente, né, que eu uso aqui, cheguei lá, meu Deus, que calor, preciso tirar esse casaco, calça, muito abafado, e como tava chovendo, a gente pegou vários dias com chuva também. É, mas é que lá é chuva de verão, né, aquele chuvão, e aí para e... Que chove e abafa mais ainda, né, então foi muito, muito quente. Então, primeira impressão no aeroporto, já, o calor. E a segunda, o aeroporto que não tá tão diferente. Que não estava comprometendo pra gente. Eu tava esperando, não, nada grande, porque o aeroporto é pequeno, a capital não é uma grande capital, né. Falaram tanto, tanto do aeroporto, não, o aeroporto tá bonito, tá. A gente chegou, tá, o que que aconteceu aqui no aeroporto? Só mudaram os guichês pro outro lado. Era esse mesmo que eles falaram, né? Será que era esse? Pois é, e a gente ainda chegou, ainda estavam reformando lá, ainda nem terminaram. Tava tudo meio fio aparecendo, tinta descascando, sabe, porque ainda tava no meio da reforma, assim. Aí tudo bem que tava na reforma, vai. Eu vou ser o advogado aqui do Brasil, nesse vídeo aqui. Tava na reforma. Não, e foi engraçado, né, porque a gente ficou, poxa, eles falaram tanto que o aeroporto tava tão lindo. Mas beleza. Aí tá, né. Aí, ah não, eu já também tive um choque na hora do carro que a gente alugou. Ah, sim, a gente foi alugar um carro, aqui, né, a gente tava alugando daqui pra lá, aí eu comecei a olhar os preços e o carro, ah, o automático básico lá, acho que é um HB20, não sei, tava, tipo, 500 dólares. Pra uma semana. Pra uma semana. Aí eu falei, bom, não vou gastar tudo isso num carro, vamos pegar o manual mesmo, aí tava, acho que 180. É. Aí eu falei, não, vamos pegar esse, né, porque aqui a gente começou a dirigir automático e desacostuma, né. Mas, não, beleza, vamos pegar o mais barato porque a gente precisa de um carro pra resolver as coisas e tal. É, só pra fazer os corres ali, a gente não ia viajar, pra não mudar. É, então, independente do carro, beleza, vamos pegar o que tá acessível. A gente chegou, alugou, o carro é, tipo, bem, quase sem nada, quase sem ar-condicionado, né, mas aí eu coloquei a opção, pelo amor de Deus, ar-condicionado, porque Campo Grande é muito quente. Mas as opções, a diferença de alugar carro aqui e lá, que o carro vem quase pelado, assim, né, tipo, não vem com os acessórios, né, vem muito, muito básico. Então, quando você aluga aqui, as vezes que a gente precisou alugar, já é o carro que vem com tudo que você espera, né, de... Não, o carro aqui, se aluga pra qualquer coisinha, já é uma nave espacial, né. Já é um baita de um carro num preço acessível, né. Tem o fato de, aqui vocês não têm carro, aqui no Canadá. Não, a gente tem. Ah, vocês têm. Ah, tá. Ah, tá. Não, tudo bem, porque, assim, aqui vocês conseguem viver bem, ok, assim, né, sem carro, né, e no Brasil é mais difícil, né. Assim, a gente fala que é mais difícil, aí o pessoal, ah, eu não tenho carro. Pessoal, a gente tá... Cada um é cada um, né, a gente tá contando a história, o caso de telas, né. Pelo amor de Deus, a gente viveu quase dois anos sem carro aqui, tranquilo. Sem carro, tranquilo. A gente tem mais o carro, ah, por uma questão de conforto mesmo, porque a gente também começou a trabalhar com delivery, aí a gente, né, pra tirar uma grana a mais, a gente falou, bom, pra trabalhar com delivery eu acho que compensa ter um carro. Aí a gente comprou o carro, mas, assim, se eu tivesse que ficar sem carro hoje em dia, não seria um grande sacrifício, entendeu? Tem tanto que tem coisas que a gente faz em downtown que a gente vai de SkyTrend, tipo, a gente não vai de carro, né. Porque é muito mais rápido, muito mais prático, então, não é uma necessidade, mas é um luxo, digamos, né. É um pequeno luxo que nos ajuda a ganhar um dinheiro também, sim. Vocês falaram do delivery, inclusive isso poderia render até um outro vídeo, hein, pessoal, comenta aí, de repente pode render um vídeo interessante aí, elas contando essa experiência. Mas vamos lá, vamos voltar pros choques aí, vai lá. Ah, não, aí o carro, assim, era um carro 1.0, básico e tal, gente, nada contra, porque quando eu morava no Brasil eu tinha um Palio 2015, 1.0, básico do básico do básico. Então, assim, nada contra o carro. mas a gente locou de uma locadora grande, tá, renomada, e o carro, por exemplo, assim, não ligava. É, ele tinha um troquezinho lá, tipo, não ligava de primeiro, o carro veio sujo, então... Veio imundo, o rádio do carro parecia um toca-fita dos anos 80, bizarro, bizarro, bizarro. Pois é. O carro foi útil, claro, pra gente resolver tudo que a gente precisava, isso não é nem uma questão, mas a questão do padrão que a empresa, por ser uma empresa grande do Brasil inteiro, ofereceu pra gente um carro que totalmente sujo, assim, com básico, né? Então, o nível de serviço, falando de serviço mesmo, de ir lá alugar um carro aqui, alugar um carro lá, como é diferente, que aqui, às vezes que a gente precisou, os carros estavam sempre limpos, sempre impecáveis, né? Você paga um preço, tipo, ok, e vem um carrão, assim, sabe? Vem um carro bom e tudo, não é que isso faça diferença, né? Mas é só uma... Essa diferença do quanto você paga e o quanto a empresa te entrega, sabe? Eu acho que... Exatamente, lembrando que não é barato, né? Não é barato, comparando com aqui, é muito mais caro que aqui, né? Que aqui no Canadá. Sim. Então, assim... E aí até a gasolina, que tá muito cara, né? Pois é, pois é. Nossa, aí os brasileiros, é a segunda-feira deles, né? O pessoal tá ouvindo. É interessante, pessoal, lembrando, a gente vai repetir, é chato, mas tem que repetir. A gente tá trazendo essas diferenças mesmo em termos de comparação, pra quem tá, vive isso no dia a dia, não percebe. Então, acho que é muito importante a gente trazer isso. É muito interessante até, né? Muito bom. Você lembra quanto você pagou pra encher o tanque? Foi cento e vinte, acho. Cento e vinte reais, mas eu coloquei etanol. Ah, então... Ah, não. A gasolina seria o que? Uns trezentos? Quase? Acho que uns duzentos. Uns duzentos. Uns um pouquinho. É porque, assim, a gente, quando enche o tanque do nosso carro aqui, a gente gasta setenta dólares. É, é, eu acho que é por aí. O meu eu gasto mais ou menos uns cem. Talvez seja pelo tamanho do tanque, não sei. Mais ou menos uns cem dólares. Também não é barato, né? Vamos falar a verdade aí. Eu acho que tá caro em todo lugar aí, nesse sentido. Aqui subiu bastante também. Desde que a gente chegou a gasolina, subiu muito aqui no Canadá. Pois é. Bom, o que mais? O que mais que temos de choque aí? Bom, aí aquela sensação de ficar suado vinte e quatro horas por dia. Isso, assim, nem é um choque, né? Porque já era a minha vida antes de eu vir. Mas eu falava, gente, como que era isso? Eu não lembrava disso, de ter que tomar três banhos num dia, porque eu tô com muito calor. Grudenta, né? Você faz assim, fica grudenta, né? Eu lembro disso. Nossa, a gente nem cumprimentava as pessoas, nem abraçava direito, já tava tão calor. Eu não sei se a gente desacostuma ou se a gente só esquece mesmo, sabe? Mas, meu Deus, cara, como eu passei calor. Aqui é calor também, né? A gente sabe que no verão aqui em Vancouver faz muito calor. Mas foi bem diferente voltar e sentir esse... O calor é diferente, né? O calor é diferente. É totalmente diferente. Eu não sei explicar, mas o calor é diferente, cara. Caramba, olha. É porque aqui dá a impressão de que mesmo num dia quente, a noite não vai estar tão quente. Eu tenho essa impressão. Agora lá em Campo Grande mesmo, a noite é tão quente quanto o dia. É um absurdo, assim. E tipo, e eu gosto de calor, tá? Não tô falando mal do calor, porque eu gosto de calor. Só que eu tinha esquecido dessa sensação de você ficar suado o tempo todo, o tempo todo, assim, molhado aqui, sabe? Com o cabelo. Nossa, cara, todo empapado. Mas, enfim, né? Eu também, eu não lembro disso também. Pra falar a verdade, a primeira vez eu lembro desse impacto. Pisando no aeroporto vai aquele bafo quente, assim, né? Uma coisa impressionante. Pois é. É bizarro. E aí, uma outra coisa também que eu fiquei muito... Ah, até me chateou um pouco, assim, foi porque a nossa cidade, ela realmente, ela sempre foi uma cidade muito bonita, sabe? Sempre foi uma cidade que, assim, nunca foi muito pichada, por exemplo. Nunca foi muito suja. Ela sempre foi bem ajeitadinha. Tem muita árvore, né? Muita árvore, as praças bem cuidadas e tal. Sempre foi uma cidade que as pessoas que vão lá conhecer sempre elogiam muito. E eu achei dessa vez, em específico, que tava tudo muito abandonado. Sabe? Assim, o asfalto deplorável, assim. Deplorável. Tá bem descuidada. Parece que não cuidam de mais nada, né? Muito mato, em várias praças. Então, você olhava a praça ali, tipo, não tem mais aquela praça bonitinha. O mato tomou conta, as ruas com muito buraco. Então, parecia muito descuidado, né? E era uma cidade bem ajeitada, bem bonitinha, assim. Sempre foi. Há uns três anos atrás, a prefeitura da época, eles reformaram o centro. E eles fizeram, assim, todas as calçadas ali de uma certa parte do centro, eles deixaram bonitinho, arrumadinho, colocaram lixeiras novas, colocaram bancos novos, aqueles fios da rede elétrica, eles colocaram todos embaixo da terra, sabe? Deu uma mega limpada, assim, na cara do centro da cidade, assim, fizeram uma mega revitalização. E a sensação que eu tive foi que não teve uma manutenção durante todos esses três anos, sabe? Porque os bancos novos já estavam completamente carcomidos, desgastados, sem tinta. As lixeiras quebradas. Então, parece que nesses três anos ninguém conseguiu manter e cuidar de um centro que estava todo reformulado, todo bonitinho e foi bem triste de ver, né? A situação num centro que estava todo, gerou bastante expectativa na população, né? Ficou bem legal, bem bonito e agora está, assim, desleixado, né? Está um lugar bem... É, porque aqui no Canadá as coisas são muito bem cuidadinhas, assim, né? A cidade, assim, pelo menos aqui em Vancouver e tal, tudo parece uma maquetezinha, assim. você vai nos bairros residenciais, as casinhas com jardins, assim, aquela coisinha super bonitinha e tal, e aí eu fiquei um pouco chocada, assim, quando eu cheguei lá na minha cidade e vi aquela situação, assim, sabe? Muito abandonada, assim, feia, tipo, esteticamente feia, assim, sabe? Não sei. Isso a gente sempre percebe, é verdade, concordo também. Aqui a gente, eu não sei se o material que eles fazem as coisas aqui no Canadá é melhor, ou se é a questão da manutenção que é mais constante, eu não sei dizer, mas realmente é verdade. E aqui mesmo, você anda em alguns bairros, assim, sempre tem ali a pessoinha aposentada cuidando do jardim, sabe? Fazendo lá o gardening, lá o landscaping, não sei qual que é o termo certo. É muito cuidado, assim, é muito aquele capricho, né? Assim, nas regiões talvez menos favorecidas e tal, é claro, tem também, tem lixo também, tem pichação também, mas a grande maioria, assim, dos bairros, tem esse cuidadinho, assim, que às vezes, não é nem culpa do brasileiro, é que o brasileiro tem outras coisas para se preocupar, né? Ele não tem tempo e dinheiro para ficar gastando ali, às vezes, com o jardim, para deixar o jardim bonito e tal. É, e se a prefeitura não toma conta do que é deles, né? Que é público, aí fica complicado, né? E aqui a gente olha os parques, as praças, são todos bem cuidados, né? Sempre tem lixeira, sempre tem, a grama parada, então, você sempre vê as crianças, as famílias brincando, né? Tanto no verão, fazendo piquenique, e lá estava uma situação completamente diferente, né? como que vai usar esse parque, essa praça, com esse mato tão alto, tomando conta, e o número de casos de dengue aumentando, né? Porque isso só faz ter esses surtos, né? Pois é. Agora, a questão de preços, o que vocês sentiram aí, comparando? Comparando há três anos, né? Há três anos, vocês tinham na cabeça de vocês há três anos? Não necessariamente nem comparando com o Canadá, mas acho que comparando também com o Canadá, e comparando há três anos atrás. O que que... Eu vi um monte de postagem de vocês no Twitter, eu fiquei chocado. Vocês tiravam foto dos menus, assim, eu fiquei chocado. Nossa, essa do menu, eu fiquei chocada, que era uma feira que tem lá, uma feira grandona. É, tipo uma ferona central, assim, que toda cidade quase tem, né? Um mercadão, assim, sabe? Aí nós fomos lá, na primeira noite, né? Que a gente chegou, a gente foi lá, e o preço, nossa, triplicou, eu não sei o que que... Eu nem sei também qual que é o múltiplo. É, não sei que... Nossa, quantos porcento aumentou, mas foi muito, de um pratinho de sobar, que é um prato típico de lá, Tipo um rame. É. Uma porção pequena tava... A mini da mini da mini tava 26. Aí a pequena tava uns 40. Nossa. Então, sendo que antigamente era 15, começava 15 reais. Então foi bem... E tinha um prato lá, eu não como bucho, né? Mas tava lá, tipo buchada, 70 reais uma buchada de... Que esse prato é refinado, não sei, eu não gosto. Então... Que bicho chique, da onde vem esse bucho tão chique? Buchada gourmet, né? Pois é, 70 reais, eu fiquei chocada, os espetinhos, né? Cara, o espetinho, pedi o espetinho mais barato do cardápio pra dividir com meu pai, foi 49. Foi? Nossa. Ou 49 ou 59. Eu não lembro do espetinho. Assim, a gente tem, eu acho que vocês fizeram isso, quando eu vou, eu faço isso, eu transformo em dólar pra ficar menos triste, né? Vocês ficavam fazendo isso também, né? Pelo menos pra dar um... Com algumas coisas a gente fazia pra ficar com um sentimento de culpa menos, né? É, algumas coisas que a gente queria muito comprar, assim, não, estamos pagando, sei lá, 30 dólares. Não é barato, não seria barato, mas pelo menos é um pouco menos, a impressão menor, né? Não, eu pensei, falei assim, ah, vou aproveitar, né, que eu vou lá, vou dar uma passada nessas lojas de departamento aí da vida, né, C&A, Riachuelo, etc. Vê se eu encontro umas coisas mais legaizinhas, tal, porque, ah, enfim, vou ver se eu acho uma coisa em conta lá. Cara, assim, casaquinho, basiquinho, nada demais, moletomzinho, 200 reais. Nossa senhora. Aí eu fiquei, cara, como isso é possível? Como é possível um moletom custar 200 reais? Aquela jaqueta, a gente viu uma jaqueta bonitinha na C&A, 500 reais. 500 reais, uma jaquetinha na C&A. Aí eu fiquei, porque assim, eu sempre comprei nessas lojas, quando eu morava no Brasil era nessas lojas que eu comprava. E, cara, eu tenho uma jaqueta hoje em dia aqui de uma dessas lojas que eu uso até hoje, que ela deve ter uns 10 anos, e eu lembro até hoje que eu paguei 89 reais nessa jaqueta. Tipo, ela é linda, todo mundo elogia, parece uma jaqueta chique, nananã. E eu sempre falei, pô, eu paguei barato, paguei 89, aí de repente você chega lá, 500 reais. Nossa, quase 10 vezes aí, né? Deu, sei lá, 7, 8 vezes. Pois é, e nem é couro, nem é nada, Tipo, é uma jaqueta simples ali de uma loja que poderia ser acessível para a população poder comprar, né? mais 500 reais, hoje em dia, como que alguém consegue comprar alguma peça nesse valor? E até as camisetinhas básicas, assim, a gente deu uma olhada por cima, tudo a partir de 60 reais, então, falei, caramba, subiu muito, antigamente, antigamente sim, antes da gente vir para cá, essas mesmas camisetinhas eram 29, às vezes 35, então, já está tudo a partir de 60, então, teve um aumento aí considerável. Sabe o que eu estou achando interessante fazer esse vídeo com vocês? Porque vocês moravam no Brasil há não tanto tempo assim, né? Quando eu vou e tomo esse choque, as pessoas falam, ah, porque você está há muito tempo, tal, vocês estão há pouco tempo, menos de três anos, então, isso que é mais interessante essa comparação, né? e eu vou te falar um negócio agora que você vai ficar chocado. Quando eu saí lá de Campo Grande, eu ganhava mais ou menos aí uns dois mil reais, tá? Meu salário, meu último salário antes de vir para o Canadá. E aí eu falei, cara, e se um dia eu voltar para o Brasil? Vamos dar uma olhada nas vagas aqui do que eu fazia, né? Na minha vida e tal, que eu sou designer gráfica. Olhei assim, cara, a mesma coisa. Salários a partir de dois, na minha cidade eu digo, né? Não posso falar pelo Brasil inteiro. Salários a partir de dois, dois e meio. Então, assim, eu ganhava isso, tipo, há dez anos atrás na minha vida, sabe? Ou seja, se os preços estão oito vezes mais, dez vezes mais, enfim, e os salários continuarem o mesmo, comenta aí, pessoal, inclusive, comenta aí vocês. O salário de vocês mudou há quanto tempo, você está dizendo? Três anos, vamos dizer, esses três anos aí? Mais ou menos três anos, mas assim, eu já ganhava esse salário bem antes, sabe? Bem antes de três anos atrás. Eu estava até falando com a Cris, que eu lembro que em 2010, quando eu morava, eu morei em Campinas, 2010, 2011, eu ganhava lá aproximadamente uns dois mil e oito cento reais. E, tipo, está exatamente o mesmo valor que eles estão cobrando hoje em dia, que eles estão oferecendo hoje em dia em 2023. É absurdo, é absurdo. Só que, olha a inflação, tanto que subiu. Exatamente, exatamente. Aqui no Canadá também, a gente tem inflação aqui, tal, e o salário talvez nem suba, vamos ser sinceros aqui, talvez ele não suba proporcionalmente, mas não é essa discrepância aí, não é uma coisa assim. Não, não. Pois é. Mesmo aqui, tendo essa inflação, ainda continua acessível. Você, ganhando o salário mínimo, você vai conseguir fazer uma compra do mês, você vai conseguir pagar um transporte público, então não é essa discrepância tão absurda, mesmo com a inflação aqui ter aumentado bastante, também a gente sentiu que, a gente sentiu, viu, né, vendo na hora das compras que aumentou bastante, mas com o salário mínimo você sobrevive, ainda assim. Agora, no Brasil, sem condições. Pois é, pois é. Não tem como. E eu tô, inclusive, falando bem abertamente, assim, de como era o meu salário no Brasil, sei lá, pras pessoas que estão assistindo, saberem que, olha, se você, né, tá ganhando aí dois, três mil reais e tal, tipo, era também o que eu ganhava, entendeu? Consegui me planejar, consegui vir pra cá e tal, não venho de uma família rica, não venho de uma família milionária, nem tudo, e eu tenho, esse grande medo de se um dia eu precisar voltar a morar no Brasil, tipo, é isso que eu vou voltar a ganhar, entendeu? Minha vida vai começar disso, sim. E aí eu tenho até uns amigos que estão querendo vir pra cá e tal, e esses dias uma amiga nossa tava super querendo vir, mas ela teve um problema com o visto dela, e daí ela pensou em desistir, né? Aí eu falei assim pra ela, cara, antes de você desistir, pensa no motivo que fez você querer sair, porque esse motivo, tipo, ele vai continuar aí, você vai conseguir conviver com esse motivo? Então, assim, um dos motivos que me fez sair foi justamente que eu achava que com o salário que eu ia ganhar, eu conseguia ver que o Brasil não ia me proporcionar mais, entendeu? que eu não ia conseguir comprar nada com o salário que eu tinha. E, tipo, isso era um motivo que me incomodava, então se isso for um motivo que também te incomoda, tipo, não desista, porque pelo que a gente tá vendo aí nos fatos históricos, cada vez vai ser mais difícil morar no Brasil, cara. Sabe? Mesmo que fique mais fácil, não vai facilitar de uma hora pra outra. É, só vai ser um processo longo, né? De reajuste, se tiver, então, tudo depende, né? De política, de economia, então, não é fácil e pra governar e cuidar de um país e inflação também não é fácil, então, acho que vão uns bons longos anos aí até estabilizar, se estabilizar, né? Então, é uma coisa que é incerto, né? Não tem como saber. E aí, aqui, a gente consegue, se tiver um salário mínimo, consegue viver tranquilamente, né? Já no Brasil é totalmente diferente essa realidade. No Brasil, a gente sabe que, se historicamente, os preços, são muito difíceis os preços abaixarem, né? Subiu, ficou lá. Ele pode, no máximo, parar lá, mas ele não vai cair, né? Isso é... É, é isso que eu queria dizer, tipo, às vezes, no Brasil, você fica muito tempo ganhando o mesmo salário, só que olha o poder de compra que você perde, cara, porque, há 10 anos atrás, lá, o espetinho era 20 reais e agora tá 50, entendeu? E o salário, no meu caso, por exemplo, era o mesmo, ele não aumentava. Às vezes eu mudava de emprego, aí aumentava um pouquinho. Aí você tem que ficar sempre naquele leilão. Tipo, eu vou pra outro lugar que vai pagar um pouquinho mais, aí eu vou pra aquele outro lugar que vai pagar um pouquinho mais. E é sempre essa dificuldade, assim, de você nunca conseguir fazer nada com o que você ganha no final das contas. E ainda torcer pro seu empregador cobrir, né? Você fala, ah, eu vou pra tal lugar porque me ofereceram tanto. Aí se ele, tipo, realmente se importar com você, falar, ah, não, eu cubro a sua oferta. Mas é até, é isso aí, né? Tipo, correr atrás, tentar sempre mendigar um pouquinho a mais e torcer pra alguma empresa te pagar isso. Pois é. É, sem contar a crise também de emprego e tal, né? Também isso, sem contar esse detalhe. Bom, lembrando, pessoal, a gente não está reclamando do Brasil, a gente está com a constatação delas e quem vier falar que assim, não, não é mentira, os preços, é, eu ganho muito mais do que eu ganhava 10 anos atrás, comenta aqui embaixo também, você tem a total liberdade pra comentar. Eu acho difícil que isso aconteça, mas comenta aqui. Aí, tipo, e se você ganha muito mais do que você ganhava 10 anos atrás, cara, tipo, sorte sua. Parabéns, sabe? Pois é. Muito bom pra você, mas pra mim não era, sabe? Não era a minha realidade. E não é a realidade da maior parte dos brasileiros, né? A gente sabe disso também, pois é. É, eu acredito que não seja. Outro ponto que eu queria trocar com vocês é a questão da segurança. Vocês sentiram alguma coisa nisso? Vocês tiveram medo? Passaram por isso em algum momento? Como é que foi? Eu acho que não senti medo nessa semana que a gente passou, não aconteceu nada assim, mas eu já mudei o comportamento do que eu faço aqui pra quando eu cheguei lá. Então, o celular, não ficava mexendo no celular, o celular o tempo todo dentro da bolsa. enquanto tava no trânsito, o celular embaixo no carro, assim, dentro da bolsa também. Vidro fechado. Vidro fechado, não ando com vidro aberto. Sei, na hora que chegava na casa da minha mãe, cuidava antes de abrir o portão pra ver se não tinha ninguém. Então, é um cuidado redobrado, não aconteceu nada, não vi nada de estranho, suspeito, mas é um cuidado que eu já cheguei já pensando, né? Tipo, aqui no Canadá a gente deixa o celular na mesa, fica conversando, às vezes deixa o celular, levanta, vai no banheiro, deixa a bolsa, enfim, sabe que não vai acontecer nada, mas lá não, até na segunda noite que a gente foi no barzinho e eu falando pro Anelisa, seu celular tá onde? Cadê seu celular? O bar lá, tipo, já com medo, né? Eu fiquei meio noiada, assim, mas já... É o modo... É o modo Brasil, né? É o modo Brasil isso daí. Teve uma coisa engraçada que um amigo nosso falou, porque aqui a gente usa muito o celular com essas coisas, né? Os cartões de crédito aqui atrás. Aí um amigo nosso falou, vocês são loucas de andar com o cartão de crédito no celular. Aí eu até tirei, né? Porque tinha esquecido disso. Nossa, nem pensei nisso, olha aí. Eu também não. Não, e aqui tá a minha driver's license, meu cartão de crédito, cartão de crédito. Serviço completo, dá pro ladrinho serviço completo. Minha vida inteira está aqui e aqui todo mundo anda com isso aqui, todo mundo. Vocês são... É, nossa, é complicado. É, mas então vocês estavam até... Ah, fala, desculpa. Não, eu só ia complementar que o meu pai, lá em Campo Grande, ele mora bem no centrãozão mesmo da cidade, aquele centrão que tem a parte antiga, sabe? Enfim, e eu fiquei na casa dele, né? A Cris ficou na casa da mãe dela, a gente ficou cada uma com as suas famílias pra dar mais atenção e tal, porque a gente, né, só ia ficar uma semana e tudo, e todo dia quando eu chegava na casa do meu pai, sei lá, de madrugada, às vezes assim, sem às vezes me deixar, espera aí, fica me olhando. eu ficava esperando ela entrar, ficava com o carro lá, com o carro ligado, esperando, pra ver até ela entrar no apartamento e tal, pra depois eu poder ir embora, né? Nossa, é, é, não dá, né? E parar no sinal, né? Para no sinal, fico olhando pros lados. Ah, não, de madrugada eu não parava não. É, não, é que é outra coisa, não é que a gente para no semestre de madrugada, lá não. Lá não, lá era tipo, depois das onze, meia-noite, não sai que nem doida, né? Mas cuidado, tá vermelho, dou uma olhada, não tá vindo ninguém, eu vou embora. Não fico parada sozinha na noite, ou só nós duas dentro do carro, e até a sua cunhada, sua sobrinha, a gente estava com criança, então, a noite assim, não parava não. Outra coisa, a questão do, das pessoas, vocês sentiram, como que vocês sentiram a recepção? Eu sempre falo, eu vou contar, contar rapidinho aqui para vocês verem se for mais ou menos parecido, vocês sabem que eu sempre sou sincero, né? Então, eu falo que às vezes a gente vai lá e a gente não sente, entendeu? Nem o interesse em Canadá, que ninguém é obrigado também, de que se passar, tudo bem, ninguém é obrigado, mas assim, é como se não existisse o Canadá, entendeu? Você está lá, você mora lá, a mesma coisa, vai chover hoje, é isso, é uma pessoa que você não vê há 10 anos, sei lá, vai chover hoje, como que está o tempo? Entendeu? É isso. Vocês sentiram alguma coisa assim nesse sentido? Enfim, e estender mais essa pergunta, as pessoas, o que vocês sentiram das pessoas que vocês convivem? Elas estão interessadas a respeito da nossa vida aqui? Também, também. O estar com saudade e nos render assim? Os dois, exatamente, são as duas perguntas, as duas coisas. Cara, olha, eu, graças a Deus, tenho poucos bons amigos, então... peraí que a conexão está ruim. Aí, reclamando, estamos no Canadá aqui, conexão ruim no Canadá. Pronto, estamos falando mal do Canadá também aqui, pessoal. Pronto. Ixi, tem bastante coisa para falar mal. conexão está horrível. Internet do Canadá é muito pior que a do Brasil, já aviso, pronto, está aqui, está confirmando. Aqui a gente ainda usa fax, rapaz. Ah, beleza. Bom, acho que está voltando, mas vai lá, pode ir. Eu, graças a Deus, eu tenho poucos, porém, muito bons amigos, então, quando eu avisei que ia alguns amigos meus, super, nossa, vamos, a gente quer te ver, vamos, né, colocar o papo em dia, e nananã, e... teve um amigo meu que ele me encontrou, assim, o Sérgio, aí ele só falou assim, conta aí. Aí eu falei, conta aí o quê? Ah, conta aí como que é a sua vida lá, o que você faz, o que é diferente, o que não é. Conta tudo, quero saber tudo. Ah, legal. Então, assim, teve, rolou, assim, acho que também é a primeira vez que a gente vai, é a primeira vez. Talvez nas próximas vezes, né, as pessoas já não estejam mais tão interessadas, mas na primeira vez elas estavam, mas eu senti, assim, que tem amizades que eu não via fazia muito tempo, e que... Ah, foi bom demais ver de novo, porque parece que o tempo não passou, entendeu? Aquela pessoa que você encontra, assim, e tipo, e o assunto flui, e você bota o papo todo em dia, e não fica estranho, então é bom também quando você vai, assim, porque você dá aquela fortalecida, de novo nas amizades, né, e ver quem realmente gosta de você, e tudo mais, e quem faz questão de querer te ver, depois de tanto tempo longe, tem isso também. Pois é, pois é. Porque é um trabalho, né, a pessoa também, a pessoa tá, eles estão na rotina deles, e parar tudo também. E a gente tá de férias, né? Sim, pois é. A gente entende isso, com certeza. Eita, pera aí, que tá dando uma travada bonita aqui, pera só um pouquinho. Então, da questão de amigos, a gente, eu, no caso, tive, recebi pessoas lá em casa, na minha mãe, né, convidei pra fazer uma reuniãozinha, porque não ia dar tempo, então pessoas que eu não esperava, mandaram mensagem, pessoas que eu esperava, não mandaram, então, foi bem, bem, tipo, como que, um filtro, né? Um filtro, pra saber quem são as pessoas, realmente, que ainda querem contato, querem conversar com você, né? Então, teve gente que nem, não é meu amigo, mas a gente conversa, assim, nas redes sociais, e falou, nossa, você tá aqui, quero te ver, que legal, e pessoas que eram amigos, que não se pronunciaram também, não falaram nada, mas de resto, os meus outros amigos, tipo, todos foram, a gente saiu, teve amigo que foi no bar, num dia, no outro dia foi lá em casa também, então, foi legal de encontrar essas pessoas, e até presente ganhei, então, foi bem legal de rever os amigos, e conversar sobre o Canadá, e sobre como, a vida de, a maioria é publicitário, Então, sobre como que tá a vida em agência, lá em Campo Grande, mas foi bem legal rever essas pessoas, pessoas que, que minha mãe gosta também, até minha mãe falou pra um amigo meu, ai, que essa amizade de vocês é tão bonita, espero que continue por muitos anos, né? Então, que meu amigo foi lá almoçar com ela, ela comigo, então, foi bem legal. É uma coisa que, quando a gente vai embora, a gente tem que nutrir essas amizades também, né? Porque, querendo ou não, você tá saindo, e a vida de quem tá no Brasil continua, né? Sim, com certeza, e são pessoas que, eu converso ainda, tipo, várias por WhatsApp. As amizades que você tem no Brasil, tipo assim, não tem como você, entre aspas, substituir, com novas amizades aqui, entendeu? Ainda mais quando são pessoas que te conhecem há anos, né? Então, são amigos de muito tempo, que já conhecem toda a sua vida, já conhecem a sua história, conhecem a sua família, sabe, viveu quase tudo, né? Com você ali, de bons momentos, maus momentos, entende tudo que você tá passando, então, são amizades que não tem como, não substituir, jamais, e foi muito bom, né? Rever essas pessoas e manter, né? O contato com elas. Você, com certeza, você pode, né? Fazer novos amigos aqui, a gente fez, nós temos amigos incríveis aqui, mas, os amigos que você tem do Brasil, aquele seu amigo que você fez, desde criança, e viveu adolescência, e tudo mais, esse vínculo, assim, vai ser muito difícil, você conseguir outro, quando você se muda, ainda mais quando você muda, que nem eu, mudei pra cá com 32, 33 anos, cara, tipo, é muito tempo de vida no Brasil, então, assim, tem amigos meus, que eu sou amiga há mais de 20 anos, é muita história, é muito tempo de convivência, e aí, às vezes, você vai chegar aqui, lógico, você vai conhecer pessoas incríveis, mas você também vai conhecer pessoas, escrotas, sim, você vai conhecer, entendeu, e você vai achar que essa pessoa é legal, porque, no primeiro momento, vocês vão se perceber bem, porque vocês têm a imigração em comum, e vocês têm o sonho Canadá em comum, e lá, e com a convivência, você vai vendo, opa, essa pessoa não é tão legal assim, né, então, é um processo diferente, né, de amizade, e lá no Brasil, quando a gente foi agora, tipo, a minha vizinha, que é a minha amiga, desde que a gente tinha 5 anos, então, a gente se encontrou lá, o avô dela, tipo, com 95 anos, nossa, Cristina, quanto tempo, você tá morando muito longe, tipo, senhorzinho, tipo, a gente sempre brincava lá, conviveu a vida, a infância e a adolescência juntas, né, então, é muito legal reencontrar e manter essa conexão, né, com essas pessoas que já te conhecem, desde criança. Foi uma parte bem boa da viagem. Foi, a gente conseguiu ver bastante gente, a gente conseguiu sair com essas pessoas, a gente fez, saiu a noite com a Isabela, foi pra vários bares numa noite só, tipo, a gente saiu fechando todos os bares, porque a vontade de estar junto, de ficar ali, não, vamos conversar mais, esse aqui tá fechando, vamos pro outro que vai fechar daqui a pouco, então, é aquela coisa, vamos embora, são pessoas que são animadas, né, então, isso é muito legal. Agora, vocês ficaram uma semana só, né, a gente que tá aqui, é muito difícil mesmo tirar, enfim, quando é mais de uma pessoa, inclusive, é mais difícil ainda, né, que aí você tirar uma semana de férias, duas, sei lá, enfim, vocês acham que uma semana foi suficiente pra vocês irem? Assim, isso nunca é suficiente, assim, já sei a resposta, nunca é, mas quebrou o galho, assim, vocês não acham? É que eu sofro, já adianto por mim aqui, eu sofro porque é muito caro, pra uma semana só, pra mim eu nem vou, se é pra ficar uma semana, eu não vou, eu prefiro não ir, entendeu? É, não, eu entendo o seu ponto, e realmente a gente teve que ir por uma questão mesmo de necessidade, porque, enfim, minha mãe faleceu, eu tinha que ainda ver coisas a respeito da morte dela, advogado, inventário, essas coisas, então, meio que uma questão, assim, de, tinha um senso de urgência, assim, essa viagem, e, só uma coisa, viu, você que está pensando dar para o Canadá, aqui nós só temos direito a 10 dias de férias por ano, boa, boa, então, a gente teve que aproveitar esses, esses 10 dias, e, tipo, ver os dias da viagem, né, uns 4 dias perdidos aí, enfim, tem que fazer um malabarismo, quando você quer, ir pro Brasil, mas, enfim, é uma coisa que eu ia falar, quebrou um galho, porque, assim, tem uma coisa, e o Brasil pisa no Canadá, de longe, assim, tem uma coisa que o brasileiro é foda, que é assim, por exemplo, eu precisava ir no médico, aí, eu estava aqui no Canadá mesmo, né, entrei em contato lá, eu nem conhecia médica nem nada, mas eu vi que tinha disponibilidade para o dia que eu precisava ir, agendei pelo WhatsApp, que é uma coisa que aqui não existe, não existe, boa, na hora, ela falou, eu falei, não moro aí, eu precisava ir aí, não, daí ela falou, então vem dia tal, primeiro, já começa por aí, essa coisa de quebrar o seu galho, isso já não tem aqui, aí no Brasil tem, ela falou, não, quebra o seu galho, pode vir, dia tal, te atendo, cheguei lá no consultório, falei, olha, faz muito tempo que eu não faço um check-up, preciso que você me passe tudo que você puder, que eu vou aproveitar a minha semana, aqui e vou fazer, nossa, admito, ela passou assim, acho que uns 30 exames de sangue, ultrassom do meu corpo inteiro, tudo. Sem contar que você não ia conseguir falar com o especialista aqui, né, como for com ela, uma especialista dela. É, tem isso, eu já marquei direto na ginecologista, coisa que aqui não dá para fazer, você tem que ir no seu family doctor, e ele que vai decidir, né, se você vai para o ginecologista. Beleza. Ela me passou todos esses exames, numa, sei lá, que dia que era, nem lembro, quinta, na quinta. Tipo, sábado eu já fui no consultório, fiz todos os exames, tipo, todos eles, no dia seguinte, já estava tudo online, já peguei todos os resultados, mandei para ela, na terça-feira, ela já leu, falou, não, tá aqui, tá beleza, só isso aqui que deu alterado, acabou, assim, eu fiquei dois anos e meio da minha vida tentando fazer isso aqui, e em três dias... Claro que você ficou tentando fazer e não consegue, não consegue esperar, espera, nossa, que loucura, que loucura. Eu também, consegui marcar um gastro, minha irmã foi lá, marcou, conversou com o médico dela, minha irmã tá vindo, do Canadá e tal, precisa fazer uns exames, você já quer adiantar alguma coisa, fui no dia que a gente chegou mesmo, na quarta, a gente chegou na quarta de manhã, quarta tarde, eu já fui consultar com ele, já pediu vários exames também, na quinta de manhã eu fiz, na sexta estava tudo pronto, na semana seguinte fui lá no consultório de novo, mostrei para ele, ele falou, não, beleza, ok. Então, uma semana tudo resolvido. Vocês, mas vocês pagaram, né? Foi pago? Não. Eu tenho o plano de saúde do Brasil, ela pagou. Ah, você ainda tem o plano, você ainda mantém o plano. Ana? Eu tenho, porque o meu plano, na verdade, eu sou, tipo, dependente do meu pai. entendi, familiar, O meu pai tem o plano de funcionário aposentado, público aposentado, já desconta direto em folha, enfim, aí eu sou dependente dele. Entendi. É, mas de qualquer jeito, a Cris pagou, né? Você pagou? Paguei, pagou. E mesmo assim, valeu a pena? Foi melhor? Valeu, valeu, porque eu precisava realmente no gasto, eu tenho um problema no estômago, então aqui é muito difícil, como a gente mudou pra cá, as comidas são muito fortes, isso começou a me fazer mal, então eu realmente precisava voltar lá pra dar uma checada, eu tava com uma suspeita de intolerância à lactose também, então foi bem necessidade mesmo ir no médico, então fiz todos os exames e... Ô, Dmitry, a Cris passou mal esses dias, a gente teve que ir no pronto-socorro, né? Antes da gente ir pro Brasil. Antes da gente ir pro Brasil. Dois dias antes da gente ir pro Brasil. Passou mal do estômago ainda. Ah. Sabe o que o médico falou pra ela, na hora de liberar ela pra ir embora pra casa? Ah. Ele virou pra ela e falou assim, eu não vou te dar remédio nenhum não, porque o corpo cura, tá? O corpo elimina. Ah, não é... Pode ir embora, porque o seu corpo vai curar, não vou te dar nada não. Nossa. Eu perguntei pra ele antes de ir embora, eu falei, mas e aí, eu posso ir embora? Não vou tomar nada, né? Não, é edículo, é edículo isso, pessoal. Nossa senhora, você... E a gente, enquanto a gente tava esperando ser atendida, tinha um cara no corredor, que ele tava com... o médico falando pra ele, que ele estava com o princípio de pneumonia, aí o cara respondeu pro médico, mas eu posso passar a noite aqui então? O médico falou, não, vai pra casa. Se precisar de alguma coisa, você volta. Se morrer, se você morrer, você volta aqui. Nossa, que loucura. Eu tinha uns 60, 70 anos. E ele falou pro médico, mas eu queria ficar, eu queria passar uma noite aqui. O médico, ele falou que não, o senhor vai pra casa, se precisar, você volta. É, pessoal, isso no Brasil, realmente, a questão, principalmente no Brasil, dá de 10 a 0, porque você tem opção. Aqui você não tem opção, ou você vai lá, ou você morre. Não tem outra opção, né? Se eu não pagar, não adianta. Não adianta você ter dinheiro, não adianta ser milionário, não adianta. Pois é. Não adianta. Se você precisa de um médico específico que nem eu precisava, não tem como. Tanto que a Cris está com uma, você está com o médico agendado pra agosto. É, eu tenho uma consulta que o meu family doctor agendou pra agosto, eu fui em janeiro nele. Nossa, nossa. Eu conheço casos piores ainda, e olha lá ainda, fique feliz, porque eu conheço casos de um ano, dois anos de agendamento. Nossa, tem histórias... É, é. Isso aí rende mais, inclusive. Pessoal, se quiser a gente volta com esse assunto aí, porque isso rende mais. É, um desses exames que a Ana fez no Brasil, eu fiz aqui, demorou três, quatro meses pra ficar pronto, daí ela ficou no dia seguinte. Nossa, é muito absurdo. É muito absurdo. É absurdo. A gente tem uma amiga nossa que está planejando vir pra cá, e esses dias ela caiu e deslocou o joelho, alguma coisa assim. Eu falei pra ela, cara, trata o que você puder aí no Brasil, e depois você vem com esse joelho te nindo. Não deixa pra tratar aqui, porque até você arrumar um family doctor, até você conseguir marcar uma consulta, porque acho que não foi tão grave a ponto de precisar uma cirurgia, sabe? Mas até você explicar que você já veio com esse problema também, então, tem tudo... É complicado, né? Melhor se já... Se tá lá, melhor tentar resolver tudo que for possível. O que acontece? Vamos deixar claro aqui também pro pessoal. O pessoal gosta de alterar as coisas que fala, tá? Deixa eu explicar aqui pro pessoal. Quando é uma emergência, um caso de vida ou morte, você vai ser atendido muito rápido. Agora, se você não for morrer, então, aí eles vão empurrando, vão levando. Não é isso? Vocês concordam, né? Eu acho que não tem mão de obra suficiente no hospital, é o que me parece, né? É isso. E aí eles têm que priorizar alguém, então... Sim. Mas tem uma coisa aqui que eu acho legal, que isso eu acho bem interessante, que... Às vezes em que a gente precisou ir no pronto-socorro, isso eu achei legal, eles tiram o sangue antes de você ser atendido pelo médico. Porque aí quando você vai no atendimento com o médico, ele já vai ter lá, né? O seu exame de sangue, o de urina, enfim. É, exame de urina e sangue, ele já tem uma noção do que pode ser. Então, não tem nenhuma infecção, então vamos investigar outra coisa. Então, eu acho isso legal dele já chegar com o seu exame, não você ir pra casa, fazer um exame e no outro dia ter que voltar. Então, eu acho essa parte... Não agilizado, assim, um pouco. Essa parte eu acho bem interessante, eles agilizarem esse processo. Ah, pois é. Bom, vamos lá pra mais... O que mais? Pra encerrar assim, pra vocês, tem alguma coisa que vocês esqueceram de falar? Ou senão eu vou pra pergunta fatídica, que é o que mais chocou. Essa é a pergunta fatídica, mas lembra aí, se tiver mais alguma coisa que vocês quiserem falar antes do que mais chocou. Eu acho que... Eu não sei se é o que mais chocou, mas o trânsito é bem diferente. Ah, é o trânsito. Que loucura o trânsito. Eu tinha esquecido do trânsito. O tanto de moto que tem. Nossa, eu... Aqui não tem moto, né? Então, pra quem não sabe, a gente dirige aqui, só tem carro. Raramente tem alguém como a Harley, mas é final de semana. Coisa de passeio, né? Não é ali passando no seu vácuo o tempo todo. Então, a hora que eu saí do aeroporto, de carro, nos outros dias que a gente saiu, que eu olhava aquele tanto de moto do meu lado, tipo, pela direita, ultrapassando pelo estacionamento. Eu, meu Deus, eu falei, gente, que surreal. Eu tinha esquecido da quantidade de moto. Não sei, deve ter aumentado também por conta do preço do carro ter ficado mais, caro, não sei, mas uma quantidade surreal de moto e entra na sua frente e passa e vai no ponto cego, você não vê mais a moto. É uma loucura. Eu, gente, que trança. Primeiro dia dirigindo, eu falei, não quero mais dirigir. Ela me deu a chave e falou, dirige você, pelo amor de Deus. Eu adoro dirigir, tipo, pra mim, eu gosto de viajar, gosto de dirigir, mas cheguei lá, falei, não, toma. A Fabiana não dirigiu lá também, não, ela ficou com medo também, só foi o motorista lá, porque ela não quis saber. Eu acho bizarro, porque eu não tenho medo de dirigir no Brasil, mas eu ainda me sinto insegura dirigindo aqui. Meu caso é o contrário. Olha isso. Não sei porquê, mas... Acho que é as regras, né? Acho que é a regra, você tem que acostumar com as regras aqui, talvez. É, alguma outra coisinha muda e eu não pego muito carro que é ela que pega mais e tal, então toda vez que eu tenho que dirigir aqui, eu fico meio... Eu não sei, porque sabe o que eu tenho impressão? Que, por exemplo, eu tô lá em Campo Grande, aí tô lá dirigindo o meu carro, se der alguma merda, tipo, vai ser outro brasileiro ali e vocês vão ver. Vai dar pra dar um jeito, né? Conversá-la. Ou toma um tiro também. Ou já toma um tiro também. Também tem isso. Não é morrer alguém, vocês vão conseguir combinar alguma coisa. É um risco. Aqui não. Aqui, se der alguma merda, esses tempos bateram no nosso carro, uma menina dando ré, bateu na gente. Dentro do estacionamento. É, daí era tipo uma indiana, sabe? Aí é outra pessoa, outra cultura. Não sei como que é, o que eu falo. Será que essa pessoa vai me entendendo? Vai. Como que vai reagir? Sei lá. Acho que é porque o brasileiro eu meio que sei o que esperar, né? Aqui eu não sei muito o que esperar. A melhor coisa aqui, assim, se aconteceu um acidente, assim, numa boa, né? Todo mundo tenta, tenta manter a calma e pega o contato e depois vê. Fala, ó, vamos ver o que aconteceu com o carro e depois vê. Só isso, né? É melhor. Tira foto. Ela tá bem tranquila. É. Pois é. A gente tirou foto, tudo, ela abriu o chamado lá no claim, no ISBC, então foi bem de boa. Ela viu que ela tava errada, ela pediu um milhão de desculpas. Ela tava bem nervosa, mas foi tranquilo, né? Essa parte. Só que, nossa, a diferença do trânsito, eu falei, gente, é totalmente diferente. É muita gente e pedestre passando no semáforo vermelho e carro passando no semáforo que o pedestre tá passando. Aqui a gente, pelo menos eu, e vejo os outros também, parando. Se tem pedestre, vai, passa, tem aquele semáforo próprio pra eles, né? Então aqui as regras de trânsito parecem que são levadas mais a sério. Lá era gente no meio da rua, era moto, era carro, então eu uso o que que tá acontecendo. Não, você tem que cuidar muita coisa, porque é um pedestre passando no lugar errado que não é pra ele passar. É uma moto no seu ponto cego querendo passar num lugar que não é pra ela passar. É três pessoas de bicicleta, uma família inteira vindo numa contramão que eles não cabem. Gente, que absurdo. E uma coisa que eu achei muito louca também, que eu também tinha esquecido, é que tipo aqui, se você tá dirigindo, aí você vai, sei lá, entrar à esquerda, o sinal é pra você, mas também abriu pro pedestre. Tipo, 100% a prioridade é o pedestre. Você que tem que olhar e esperar o pedestre atravessar pra você fazer a conversão. Lá no Brasil, um Deus no vacuda. Tipo, se você é o pedestre, se você é o pedestre, você que tem que ficar esperando a chance de você poder atravessar, entendeu? A preferência é sempre o carro. Gente, eu tava andando a pé lá no centro e toda hora eu queria ir atravessar porque o semáforo de pedestre tava aberto pra mim, mas carro vindo, foda-se, entendeu? Eu que tinha que esperar uma brecha pra eu poder ir. Nossa, aí eu lá fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Calma, desculpa. Teve um familiar nosso, não vou citar nomes aqui, né? Veio pra cá e ele tava dirigindo. O coitado dirigiu uma vez só, porque assim, tava o pedestre exatamente nessa cena aí. tá abriu pra ele, ele entrou e ele foi indo pra cima do pedestre e eu gritando, pelo amor de Deus, cara, para o carro e ele passando lá em cima do cara, né? Não, mas ele tem que parar. Nunca mais ele dirigiu. Traumatizou com o rapaz. Nossa, foi horrível. ainda mais quando você vai pra direita, né? Que a faixa de cá tá aberta pro pedestre, tem que esperar todos eles passarem pra isso, não pode ir pra cima deles. Ele tem experiência no Brasil, mas ele foi passando em cima do pedestre, foi passando por cima. mas o cara... Porque no Brasil é assim, cara. Tipo, o pedestre é que tem que ficar cuidando a brecha dele. Você que tá no carro, você vai, entendeu? Não tô falando que é certo, mas é porque é assim que funciona. Sim, você já tá acostumado, o modo Brasil de direção, né? Pois é, pois é. E aí você até começa a repensar tipo, você mesmo assim, porque quando eu estava no Brasil e quando eu estava no meu carro, eu fazia isso e o pedestre lá que esperasse. Hoje em dia, tipo, eu já tenho outra consciência, sabe? Tipo, se eu tô dirigindo e tem o pedestre ali, mesmo que eu levasse uma buzinada atrás, vai pedestre, passa, porque a prioridade é você, pô, você que tá aí no sol, andando na rua, no sol escaldante, passa, pelo amor de Deus, sabe? E no Brasil não tem essa consciência, isso é uma coisa meio ruim, assim, eu acho. Teve um dia que eu tava no centro, aí tinha uma faixa lá de pedestre, não tinha semáforo, nada, era só uma faixa no meio. Aí tinha gente pra atravessar, eu parei, o povo foi embora, continuou passando. Aí o outro carro viu que eu parei, daí também parou, mas o povo não, não para, mesmo tendo pedestre, como aqui, eu acostumei com isso de parar, toda vez que tem uma faixa e tem alguém, lá eu fiz a mesma coisa, falei, não, vou parar, a pessoa quer atravessar, aqui não tem semáforo pra ela, mas é totalmente diferente, o povo não tá nem aí, vou passar por cima mesmo. Pois é, pois é. Isso é, isso choca mesmo. O que mais que chocou, que chocou de grande, assim, pra vocês? O que mais chocou, além do lance do trânsito, tem mais alguma coisa? O que vocês acham? Ai cara, chocou, eu comprei um filé parmegiana e uma água de 82 reais. Olha, isso choca qualquer um, né? Eu acho que quem é no Brasil, quem é no Brasil, tá chocado com isso, com os serviços, é inacreditável. Cara, o que é isso? O Cris foi comprar um estojinho pro óculos escuro, vinha um estojinho e um limpador de lentes, 95 reais que era? Acho que é, o cara queria cobrar tudo isso, eu falei, não, só quero óculos, não precisa, isso hoje eu tenho vários. Nossa, eu acho que o que mais me chocou real oficial assim, foi saber que se um dia eu precisar voltar, eu tô muito ferrada. É tipo assim, sei lá, eu fiquei apavorada com a possibilidade de eu ter que ir, porque assim, eu não quero voltar, não por agora pelo menos, mas a vida às vezes faz com que você tenha que fazer coisas que você não quer fazer. Então, sei lá, aconteceu alguma coisa, precisei voltar pro Brasil. Cara, pelo que eu vi assim, de preço, de salário, da minha área, tá, não tô falando isso pra todas as áreas aí, de todo mundo tá assistindo. Mercado Campo Grandez. Mas a minha área, da minha cidade, da minha realidade, eu tô ferrada, eu não tenho a menor condição, não sei como eu compraria um carro, por exemplo. Cara, compra de mercado, tem amigo nosso que mora só casal, duas pessoas, gastam quase mil reais por mês de mercado. Nossa. Sabe? Aí, aquilo que eu te falei, se eu entro num lugar pra ganhar dois mil, e mil vai de mercado, como que você faz com o resto das coisas? Comenta aí, pessoal, o que vocês estão fazendo, né? Realmente é complicado mesmo, é complicado, como é que tá sendo isso? O pessoal que tá no Brasil, comenta, aproveita pra comentar também. E assim, eu me considero uma pessoa muito econômica, não só pessoa consumista, sabe? Não só pessoa que gasta roupas, até queria comprar roupa no Brasil, porque achei que ia comprar mais barato lá, não comprei nada. E, tipo, eu fiquei assim, estarrecida. Eu não parava de pensar nisso. Eu falava, meu Deus, se um dia eu precisar voltar a morar aqui, como que eu vou fazer? Não tem como, sabe? Não vou conseguir pagar aluguel sozinha, não vou conseguir, sei lá, teria que conseguir arrumar um emprego fora da cidade, talvez, trabalhar de home office pra uma empresa fora, sei lá, cara, eu não faço ideia. É difícil. Seria, por mim também, seria completamente um mercado fora, porque eu já trabalhava fora de Campo Grande, né? quando a gente veio pra cá, eu trabalhava pra agências de outros estados, então, seria manter isso mesmo, porque aí eu ganhava muito mais do que trabalhando pro mercado lá da nossa cidade. Então, quando a gente veio pra cá, que eu tava trabalhando, era pra agência de fora, sem condições de trabalhar pro mercado local. e, nossa, o mercado foi uma das coisas muito chocantes, eu tinha ido ao mercado com a minha mãe, minha mãe, ai, compra tal coisa, eu não, mas não quero que a senhora gaste o seu dinheiro, pelo amor de Deus, a gente precisa comprar as coisas, eu falei, não, não vai gastar tudo isso, tipo, nove reais no quilo da banana, não, não vai pagar. E nem as coisas, nem as coisas que a gente não tem aqui no Canadá, lá, que é lá tradicional brasileira e tal, também estão baratas, né, isso que... Não, acho que não, até as coisas, assim, que o que a gente consome aqui, ah, cereal, o pacotinho lá era 200 gramas, tipo, 15 reais, aqui a gente compra um quilo, quase de cereal, por três dólares. Diminuiu o tamanho ainda dos pacotes, né, diminuiu, é, muitas coisas diminuíram o tamanho, ficaram bem caras, eu queria comprar, falei, vou levar porcaria, aí, fandangos, né, que aqui não tem, o pacotinho do fandangos, minúsculo, tipo, sete reais, eu apertei, tava só vento, né, eu te mostrei, falei, não, dois partos do pacotinho, só que era fandangos, né, eu falei, não, eu falei, me recuso a pagar um valor desse, só porque é uma coisa que, ah, não tem aqui, mas não tava me fazendo falta, né, era só uma, só uma bobeira ali, pra levar e tal, mas acabou que a gente não trouxe nada, trouxe nada, não trouxe nada, a gente pensou, vai, vamos trazer coisas que tem lá, que a gente gosta de comer, a gente não trouxe nada, tem tudo aqui, né, tem muitas coisas que a gente faz, a gente cozinha muito aqui em casa, então, os ingredientes a gente encontra fácil em mercado latino, mercado africano, então, muitas das coisas que a gente sentia falta, a gente já cozinha aqui, então, seria mais, pra não falar que a gente trouxe nada, a gente trouxe um caldo de bacon, que não tem, ah, é um caldo de quinoa de bacon, que aqui não tem, só tem de carne, de frango, ah, tá, especificamente o sabor, entendi, olha, é, desse sabor eu não tinha achado, esse eu trouxe, mas de resto, era mais bobeira, sei lá, um chocolate que não tem aqui, que tenha lá, mas, nem nada, nada, não trouxemos nada, não tive coragem, eu não tive coragem, de gastar dinheiro com essas coisas, assim, sabe, com bobeira, e foi tipo uma semana que a gente tava falando, foi muito corrido, muito corrido, todas as noites a gente tinha, ah, janta com alguém, janta com a minha família, chá de fraldas, não sei o que, é, almoço com a minha família, então a gente teve, todos os dias não tinha horário, às vezes a gente tava na rua, e eu era ali, tipo, vamos passar na casa de fulano, porque agora a gente tá aqui nesse, temos uma hora até outro compromisso, então era assim, foi bem corrido. Ah, a minha sobrinha tem três anos, né, aí a gente, pegou bem o final de semana da Páscoa, aí eu falei assim, ah, vou levar uns ovinhos de chocolate, porque daí a gente faz aquela brincadeirinha da caça aos ovos, que ela é bem criancinha e tal, aí a gente passou na Dolarama, né, e lá o saco de ovinho de chocolate, tipo um dólar, nossa, Dmit, eu levei, acho que uns cinco quilos de chocolate, aquela criança, encheu a nossa cola, esse tamanho de chocolate, sabe, cara, eu dei pra ela, dei pro filho da minha amiga, minha cunhada falou, meu Deus, mas tudo isso não precisava, mas é porque, tipo, aqui é muito barato, sabe, eu me empolguei, nossa, comprei muito, muito, era muito chocolate. Eu sei que no dia que eu tava montando os ovinhos pra ela caçar, a Annelisa chegou e falou, ah, já colocou tudo, eu falei, tem mais um saco de chocolate lá dentro, guardado, que eu não coloquei, porque senão vai ficar muito. Criança não dorme mais na vida, né, vai ficar muito mais. Diabete. Diabete. Diabete imperativa. Mas é porque, não sei quanto que estão essas coisas lá, daí eu falei, bom, vou levar daqui, né, porque aqui eu sei que é barato, e eu experimentei um ovinho antes pra ver se era bom, e era bem gostosinho. É o chocolate comível. É o chocolate comível. Olha aí. Bom, e aí, assim, questão de impacto, aí quando vocês voltaram, assim, não deu nem tempo de querer voltar, né, vocês ficariam mais tempo, né, vocês ficariam mais, se dependesse, né. É, ficaria, eu voltei com a sensação de que eu não fiquei tempo suficiente com a minha mãe, tipo, isso, eu voltei com essa sensação, porque tinha tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra resolver na rua, que de manhã eu tentava ficar com ela, então eu acordava bem cedo, uma coisa que a gente fez lá, não fez lá, foi dormir, a gente dormiu pouquíssimo, então eu acordava cedo, já ficava lá, conversava com a minha mãe, conversava com a minha cunhada, que moram ali próximo, né, então eu tentava usar na parte da manhã pra ficar ali, com a família, porque depois do almoço era até a noite na rua e resolvendo coisa, então eu voltei com essa sensação de que, poxa, poderia ter dado mais atenção pra ela, mas como foi super corrido, então não tinha muito o que eu fazer, né, mas até quando eu tava vindo embora, né, a minha cunhada perguntou, ah, você voltaria? Aí eu falei, olha, eu não voltaria, eu gosto da minha vida no Canadá, gosto do que eu tenho lá, mas eu sinto falta de ter esses encontros com a família, né, porque lá em casa a gente todo domingo tava junto, né, então sempre tinha um almoço, isso, não que eu, nossa, impossível viver assim, não, mas é que sente a falta de ter mais momentos assim, né, aí minha mãe falou assim, ah, eu prefiro você longe e feliz do que você aqui e triste, então eu falei, nossa, minha mãe com a mente já completamente mais à frente do que eu, então isso me deu aquele alívio, né, de que eu, que ela sabe que eu tô bem, que ela sabe que eu gosto de morar aqui, né, então isso já tira qualquer peso que se eu tivesse nas costas, já, isso já tiraria. É, meu pai, ele tem a mesma, meu pai sempre foi muito aventureiro, assim, né, mudou de cidade, viajou muito, ele é bem doidão das ideias, e ele sempre falou pra mim, vai, porque, tipo, o mundo tá aí, o mundo é pequeno demais pra gente ficar num lugar só, e o que você quiser fazer da sua vida, aí eu vou te apoiar, né, não sendo nada ilegal, não matando ninguém, faz aí o que você tem pra fazer, vai viver, porque acho que a vida é uma só, até onde a gente sabe, a vida é só essa que a gente tem, então, então acho que assim, a gente tá super bem aqui, eu não voltaria pro Brasil, não agora, não posso falar nunca, porque nunca é muito tempo, mas agora, tipo, aqui eu consigo realizar coisas, cara, eu ganho basicamente aqui no meu trabalho um salário mínimo, entendeu, e, tipo, eu tenho uma vida, assim, infinitamente melhor, do que a vida que eu tinha no Brasil, com o salário que eu tinha no Brasil, com a sensação de medo que eu tinha o tempo todo no Brasil, fui assaltada, fui, passei por, o pacote do brasileiro, né, ser assaltado, ter casa arrombada, todas as coisas, passei por isso, e, nossa, não tem preço você morar num lugar que você não tem esse medo, sabe, nossa, não tem preço, e eu queria muito que o Brasil não fosse assim, queria muito, cara, que o Brasil fosse um lugar minimamente seguro, sabe, porque eu acho que o brasileiro merece isso, mas, agora, por agora, assim, eu não tenho vontade de voltar. tudo que a gente tem aqui, que a gente conquistou, seja, seja coisa material, seja experiência, não, é totalmente outro nível, né, são coisas incríveis que a gente consegue fazer, mesmo, não ganha nossa, rios de dinheiro aqui, mas, o que a gente ganha, a gente consegue viver tranquilamente, consegue, ah, vamos ter um feriado, tentar viajar, fazer uma coisa diferente, sair com os nossos amigos aqui, então, a gente consegue equilibrar essa vida de trabalho, lazer e fazer muitas coisas que no Brasil seria um pouco mais complicada, que demandaria mais tempo, né, para você conseguir fazer e ter, então, aqui é, não tem preço, não tem comparação, né, é uma vida que, eu gosto muito do que a gente tem aqui, gosto muito do Canadá, e Brasil seria, até então, um país de visitar, de visita mesmo, só para visitar, como a Ana falou, se tiver que voltar por alguma coisa que aconteceu aí, ok, mas não é um desejo, agora, de voltar. Legal. Lembrando, né, vamos repetir aqui, lembrando que a gente adora o Brasil, adora os brasileiros, né, é uma questão de, são questões pontuais, que a gente, que a gente acaba trazendo e comentando aqui, até para a questão de choque cultural, né, e, e, e ter esse parâmetro, né, pois é. O brasileiro, inclusive, a gente sempre comenta isso, que o brasileiro, na minha opinião, assim, é, cara, é um povo bom, né, é um povo muito trabalhador, e é um povo que tem um negócio que nenhuma outra pessoa do planeta tem, que o brasileiro, ele é muito, tipo, perspicaz, assim, sabe, ele consegue rebolar, fazer as coisas acontecerem, assim. Consegue se virar e fazer tudo que precisa, ali, tem, é ágil, né, então, todo mundo elogia muito a mão de obra brasileira, né, que são pessoas que realmente são trabalhadoras, e o brasileiro é trabalhador. Não, e a gente tem, assim, a gente consegue pensar muito fora da caixa, tipo, o pessoal aqui é extremamente fechado, assim, se eles têm que fazer uma coisa que é fora da função normal, esquece, não faz. Exatamente. E o brasileiro tem essa coisa de curiosidade, até porque tem que se virar muito no Brasil, né, a gente tem que saber fazer muitas coisas, e eu acho incrível isso, cara, e eu acho que o brasileiro merecia ter um Brasil bom. Sim, o Brasil é um país muito bonito, tem muitas coisas legais, e se, nossa, se tivesse um pouquinho mais de segurança, mas... Se eu não amasse a minha cidade, eu não teria ficado triste de ver ela na situação que eu vi, entendeu? Eu fiquei triste porque eu amo a minha cidade, e eu amo as pessoas que estão nessa cidade. Eu queria chegar lá e ver a cidade linda, maravilhosa, com o aeroporto bonito. Poxa, o aeroporto foi por... O aeroporto foi por... Fantasma, fantasma. Criaram tanta expectativa na gente do aeroporto, até seu pai falou do aeroporto, eu falei, poxa, vamos chegar lá, o aeroporto vai estar lindíssimo, cheio de lojinhas, ou sei lá o que que vai ter, não tinha nada. Um café, tinha um lugar pra tomar café só, enfim, acabou. Não tinha nada, e tanto que eu fiquei um tempão lá resolvendo a minha mala quebrada. É. Sensacional. Ó, pessoal, pra quem quiser ver a história da Ana e da Cris, a gente tem um vídeo muito legal, que elas contam a história dela, vou deixar o link aqui. Assistam, que é muito bacana, muito bacana, elas contam em detalhes aqui. E, como é que vocês são? Vocês estão com o canal? Como é que vocês estão? Ou vocês deram uma segurada no canal? O canal tá parado, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas agora a gente tem três empresas. Olha aí, é, pois é. E vamos fazer outro vídeo sobre, vamos fazer um outro vídeo sobre esse outro emprego que vocês têm. Logo, logo a gente vai fazer um vídeo. Mas, como é que faz? O pessoal quiser entrar em contato com vocês, ou, onde que vocês... Deixa os seus contatos aí, ou a divulgação, jabá, fiquem à vontade aí. Ah, é mais no Instagram, né, que a gente posta bastante coisa daqui, vídeo, vídeo sim, stories, né? Mas a gente não faz conteúdo sobre o Canadá, mas quiser entrar em contato com a gente, o meu Instagram é Cris Munaro, o seu é? Ana Elisa Naveira. E... É isso. É isso. Mas assim, a gente até fez conteúdo uma época e tal, mas hoje em dia a gente não faz mais, porque... Ah, é que nem você falou, às vezes você fala um negocinho, o pessoal tira tudo de contexto, aí vem criticar coisas que você... Nem foi isso que você falou, entendeu? E tem que ter muita paciência para lidar, né? Então, no momento... Nesse momento, a gente está com tanta coisa para fazer, que não tem paciência para lidar com, tipo, de comentários distorcidos, ou sei lá o que... Eu estou muito preocupada em pagar minhas contas e fazer meus rolês aqui, do que ficar lidando com hater na internet, sabe? Então assim, quer falar comigo, vem, eu vou super conversar com você, quer falar de Canadá, vamos trocar uma ideia, mas olha, se for para vir me xingar, nem vem. Nossa! Guardo o xingo aí para você, que eu não quero saber o que eu não. É verdade para você, exatamente. Pois é. Guardo para você. Mas se tem qualquer dúvida de Canadá, o que a gente puder, é só mandar mensagem lá que a gente responde de boa. Bacana. Muito bom. Vou deixar os contatos aqui embaixo também, na descrição também. Sensacional. A gente está... Eu estava acompanhando a viagem de vocês pelo Twitter, eu falei, não, vamos gravar, vamos ter que gravar essas impressões aqui, que eu adoro. Eu acho muito legal isso, assim, essas... E prazos diferentes também, né? Vocês estavam um tempo diferente no Brasil, então eu acho muito legal trazer isso também, essas impressões. E eu acho que eu concordo basicamente com tudo também, tudo que vocês falaram, eu também senti isso, então é interessante. Eu vejo que é parecido, é meio que bem parecido para todo mundo, né? Interessante isso. Muito bom. Agora comenta aí, pessoal. O que vocês acham? O que elas comentaram? O que vocês acham que seria diferente? O que vocês não perceberam? Questão de custo, questão de preços, enfim, comenta aqui embaixo, que a gente quer a participação de vocês. Beleza? É isso, queria agradecer, Ana e a Cris de novo, mais uma vez aqui no canal, vão voltar logo, logo. Muito bom. Voltar. Vamos fofocar mais. Fofocar mais, pois é. Pessoal, gostou do vídeo? Lembra de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho, aquele papinho chato de YouTube, mas é importante falar, é importante pro YouTube entender que vocês gostam do conteúdo e continuam recomendando. É isso. Valeu, pessoal, e até a próxima. E aí E aí